Um homem foi preso depois de invadir uma casa em Teoflotone. E com essa prisão, os policiais descobriram um fato inusitado. Ele estava com 20 mil reais em dinheiro e confessou que furtou de traficantes o valor. É, quem vai explicar esse caso é o Lucas. Você tem informação, né, Lucas? É isso, Nico. O fato teve um desdobramento muito grande, como a gente pode ver. Primeiro, a polícia foi acionada para atender um caso de invasão domiciliar. Ele descobriu aí na posse, na residência onde esse homem alugou. Aliás, no quarto de um hotel que esse homem alugou, é essa quantia toda em dinheiro. Nós vamos ouvir agora o capitão da Polícia Militar, Antônio Soares Chaves, que vai dar mais informações para a gente. Na manhã de hoje, o COPOM, Centro de Operações da Polícia Militar, recebeu uma solicitação de uma pessoa alegando que o indivíduo acabava de invadir a sua residência ali nas imediações da Avenida Francisco Sarko, no centro de Italflatone. Imediatamente, a guarnição composta pelo Sargento Pacheco e Sargento Franca deslocaram para o local da ocorrência e conseguiram fazer a prisão do indivíduo ainda nas imediações do local. Ao ser questionado pelo indivíduo por que ele invadiu a residência, este estava transtornado, falando que estava fugindo de um indivíduo que queria matá-lo. Os militares continuaram nas diligências, verificou-se que ele estava hospedado, esse indivíduo, esse autor estava hospedado em um hotel, ali na Avenida Francisco Sarko, e ao ser realizada uma busca no quarto desse indivíduo, foram localizadas aproximadamente a quantia de R$ 20 mil em dinheiro e uma faca. Ao ser questionado a origem do dinheiro, ele relatou que havia furtado esse dinheiro em outro estado da Federação Brasileira, que teria furtado esse dinheiro de traficantes. Diante das informações, então, esse indivíduo foi preso em flagrante de delito, o dinheiro apreendido, foi apreendida a faca também e um celular que estava no quarto dele. Ele está sendo encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, onde serão dadas sequências as investigações policiais. Ô Nico, o capitão preferiu não identificar em qual estado ele, segundo informações aí do suspeito, ele teria furtado essa quantia em dinheiro para não atrapalhar as investigações, né? Agora resta à polícia identificar qual realmente é a origem desse dinheiro e segue as investigações da polícia. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Lucas. É, confusão, né? Agradeceu o Vitor Cui, viu? Alô, Vitão, Vitor Cui. Está dando a moral gigante para a gente aí com essas imagens aí, Vitão. Tamo junto.